CETV 2ª edição. Oferecimento Magis. Conheça o Date Condomínio, seu mega home club no Rio Dunas. Cearenses fazem as últimas compras antes do Natal. Quem deixou pra última hora precisa disputar um deles com outros quatro, cinco, sete outros clientes. Dia de ceia, dia de compras dos produtos natalinos também. Como sempre, o panetone e o peru são os produtos mais procurados. Fieis começam a chegar à Catedral para a tradicional Missa do Galo. Natal de solidariedade. Crianças com câncer têm um dia diferente, feliz. Quem quer ganhar presente aí? Boa noite. Hoje o dia foi só de compras no centro da cidade. Teve congestionamento de gente. 750 mil pessoas passaram por lá hoje em busca do presente de Natal. Ruas cheias, lojas lotadas. Este cenário já é comum na véspera de Natal. Quem deixa para a última hora tem sempre uma justificativa. Porque a vida é corrida e a gente tem pouco tempo para realizar tudo. Já quem teve tempo arriscou enfrentar a multidão do centro em busca de economia. Deu tudo certo. Está encontrando coisa mais barata? Estou. Por outro lado tem a correria, né? Tem, tem sim. Ônibus lotado, né? E assim vai. De acordo com a Câmara dos Dirigentes Logistas, 80% da população prefere comprar no centro porque consideram os preços por aqui mais em conta. Mas quando 750 mil pessoas dividem o mesmo espaço no mesmo dia, fica difícil conseguir fazer a compra ideal. São 9h20 da manhã e a gente escolheu a Amanda para um desafio. A loja está lotada e a gente vai observar em quanto tempo ela consegue comprar o presente de Natal dela mesma. Vamos lá? Vamos. Chegou agora há pouquinho, já está de olho em alguma coisa específica? Já. O que você quer? Eu vou, estou vendo essa sandália. Agora o difícil é escolher encontrar um vendedor por aqui, né? É, eu já encontrei. Só me fazer a sandália. O vendedor traz os primeiros pedidos. A numeração que ela pediu no momento não estou tendo. 20 minutos depois, ela parte para a segunda tentativa. Experimenta uma, outra e nada. Enquanto isso, tem cliente irritada na loja. Estou mesmo irritada porque há dois vendedores. Está aqui um, está aqui o outro. O gerente vem, ficou, dizia, e trazer um, nem um apareceu. Apesar das reclamações, a maioria dos gerentes diz que reforçou o quadro de vendedores. Mesmo assim, quem deixou para a última hora precisa disputar um deles com outros quatro, cinco, sete outros clientes. Final de ano é sempre assim, né? Quem deixa para a última hora, a gente sempre tem que acarretar com muita gente dentro da loja, né? A gente continua com a Amanda quase 50 minutos depois da primeira tentativa. Conseguiu o sapato? Não. Ficou uma lição aí, pelo menos, né? Para o Natal do ano que vem. Qual é essa lição? Não compre sandália na véspera de Natal. Não deixar para a última hora? Não. Além dos presentes, muita gente ainda foi nos supermercados para comprar os últimos itens da ceia. E quem não ficou com a mão na massa, na cozinha, aproveitou para dar uma ajeitadinha no visual. Foram duas horas se preparando. Ah, cá escoveu o cabelo, fiz a sobrancelha e fiz as unhas. Maquiagem. Maquiagem. Estou arrumadíssima para comemorar a noite de Natal. Quem é vaidosa também passou boa parte do dia entre uma escova, uma tintura, uma ajeitada na unha. A gente faz, às vezes agradece, muito obrigada, está muito linda. Isso para a gente é gratificante, né? Para eu ter feito algo que ele gostou. E tenho certeza que ele vai voltar novamente, né? A véspera de Natal foi exatamente do jeito que se imaginava neste salão de beleza na Aldeota. É o mês esperado, nós temos um percentual mais ou menos de 30% no volume de vendas, então assim, de serviços, né? Então é um mês super bom para a gente e esperado. O supermercado também é um outro lugar muito procurado nessa véspera de Natal. Como sempre, o Panetone e o Peru são os produtos mais procurados. Mas o setor tem percebido um detalhe. Com o 13º na mão, os consumidores estão se tornando um pouquinho mais exigentes. A gente vê a migração do consumidor, aquele consumidor do uísque 8 anos, indo para o uísque 12 anos, aquele consumidor do vinho, procurando um vinho português, procurando um vinho argentino. Entrou muito forte o espumante. E o espumante é uma coisa muito importante para a gente, porque o Brasil hoje produz grandes espumantes. Falando em bebidas, Marcelo vai comprar 30 cervejas para a família inteira. Escolher uma marca melhor, vai sair um pouco mais caro. E para justificar, tem um argumento na ponta da língua. Uma vez por ano, tem que aproveitar a minha família para comprar as coisas melhores para eles. O governo federal anunciou o aumento do IPI para veículos a partir de 1º de janeiro de 2014. Para carros populares, a alíquota sobe de 2% para 3%. Para veículos com motor flex entre 1.0 e 2.0, o IPI passa de 7% para 9%. Para o mesmo tipo de carro, mas que usa somente gasolina, a alíquota sobe de 8% para 10%. Os veículos utilitários terão IPI de 3%. Para caminhão, não há mudança, continuam isentos. Segundo o governo federal, essa nova tabela deve ficar em vigor até o dia 30 de junho. Daqui a pouco, os detalhes sobre a tradicional Missa do Galo. Essas são imagens ao vivo da Catedral Metropolitana de Fortaleza. O Natal é uma das datas mais importantes do calendário cristão. O nascimento de Jesus é celebrado com uma missa muito especial. O repórter André Alencar está na Catedral de Fortaleza, onde os fiéis começam a chegar para a Missa do Galo. Boa noite, André. Que horas começa a missa? Muito boa noite, Cíntia. Boa noite a todos. A missa começa a partir das 8 horas da noite. Vai ser celebrada pelo acerbispo de Fortaleza, Dom José Antônio Aparecido Tosse. Lembrando que essa missa costumava ser realizada sempre à meia-noite, mas ela vai ser realizada às 8 horas da noite, portanto, antes da ceia natalina. Olha, a gente está aqui com o padre Clairton, que vai mandar uma mensagem, vai fazer uma mensagem para a gente de Natal nessa data tão importante para os cristãos. Feliz Natal, padre. Feliz Natal. Eu queria desejar para todo o povo do Ceará os votos de um Feliz Natal, um próximo ano novo, mas, sobretudo, lembrar que eu mais desejava que nesse Natal o amor pudesse imperar, porque é disso que o mundo está necessitado, de amor. Num mundo dividido e dilacerado pela discórdia, pela violência, pelo ódio, pelo rancor e a mágoa, então, o anúncio de um Deus que nos ama, que oferece o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvar o mundo, essa mensagem de amor é que deve ser acolhida e cultivada no coração de cada um para que nós, no ano novo, possamos ter alegria e viver a união com Deus e com o próximo. Ok, muito obrigado, padre. Gente, lembrando que haverá três missas amanhã aqui na Catedral Metropolitana de Fortaleza, ao meio-dia, às seis e meia da noite e também às oito horas da noite. A gente vai se despedindo aqui, desejando a você, Cíntia e a todos, um Feliz Natal. Ok, André. Obrigada. Feliz Natal. Eles ainda são muitos nas estradas e representam perigo. Os caminhões antigos, geralmente com mais de 30 anos de uso, estão envolvidos em 25% dos acidentes graves. Mas a retirada desses veículos de circulação não é tão fácil assim. Os caminhoneiros dizem que até existe um programa do governo federal que não funciona na prática. Esse é o velho companheiro de seu Antônio nas estradas. O caminhão está com 36 anos e já rodou mais de 800 mil quilômetros. Bem que merecia uma aposentadoria. Até porque a manutenção tem pesado no bolso do caminhoneiro. Gastei 8 mil reais no motor. Eu estava indo para Arapiraca, numa cidade chamada Marimbona, ele deu um barulho forte, grande, aí bateu o motor. E assim, de vez em quando, parece uma coisinha, né? Muitos caminhoneiros enfrentam esses mesmos problemas. A estimativa do Sindicato dos Caminhoneiros é que cerca de 30% da frota esteja como o caminhão do seu Antônio, com mais de 30 anos. Caminhões antigos que dão prejuízo aos donos, ao meio ambiente e acabam sendo um risco quando circulam nas estradas. A Polícia Rodoviária Federal sabe bem disso. Problemas envolvendo caminhões antigos são frequentes nas rodovias cearenses. Afinal, só aqui no estado são 6.454 caminhões com mais de 30 anos. Ele não tem manutenção no seu pneu, no freio, na direção. Eles começam a ter panes sobre a via, o que pode causar uma colisão. Ou ainda, eles podem perder o freio durante o trajeto e vir a colidir com o veículo que tiver em menor velocidade. Ou ainda, ele começa a ter uma velocidade muito baixa sobre a via e podendo sofrer uma colisão traseira de algum veículo que vier atrás mais rápido. Mas será que a culpa é dos caminhoneiros ou falta incentivo para eles trocarem os velhos caminhões? O presidente do sindicato da categoria diz que hoje é quase impossível um autônomo conseguir comprar um caminhão mais novo. Ele diz que o programa do governo federal, batizado de pró-caminhoneiros que reduz os juros do financiamento, não funciona na prática. Já foi feita uma proposta para o governo para baixar o juro para 2,5. Às vezes o governante não aceitaram. Então, continua com o juro alto. Hoje está em torno de 5,3, 5,4 por aí. Carlos está há quase um ano tentando financiar um novo caminhão e nada. Se você paga a prestação do carro, você não põe um pneu no carro. Se você põe um pneu no carro, você não paga um aluguel. Você tem que descobrir uma coisa para cobrir outra. Sem incentivos, Antônio está cada dia mais desestimulado. Ele conta que 50% do lucro são gastos com combustível e outros 25% acabam sendo para manutenção. Quase não sobra. O frete que nós temos na praça, a gente não consegue manter as responsabilidades que seria com o banco de pagar o caminhão. No próximo bloco, um Natal diferente para crianças que precisam de fé, de esperança. A véspera de Natal foi um dia diferente para crianças e adolescentes que lutam contra o câncer aqui em Fortaleza. Eles deixaram a doença de lado e renovaram a fé na esperança de dias melhores. Esse é o Lar Amigos de Jesus, uma casa de apoio a crianças com câncer. Por aqui, a oração faz parte do cotidiano. A nossa perspectiva é que eles saiam aqui curados pela fé, pela resistência que transforma o coração. Nessa época do ano, tocados pelo espírito natalino, a doença parece nem existir. Depois da oração da música, é hora de receber presentes. E esse é o momento mais esperado por eles. Quer ver só? Quem quer ganhar presente aí? Dá para ver no rostinho de cada um a alegria. Agradecer ao bom velhinho vira quase uma obrigação. Obrigada, papai. Eu fiz esse dia maravilhoso do Natal e obrigado pela minha boneca. Eu acredito que se todo mundo desse um pouco que fosse para alegrar um pouco mais o Natal de pessoas que estão precisando, o Natal seria muito melhor. Então, assim, eu não tenho muito mais o pouco que eu posso dar. Eu espero ter alegrado a vida dessas crianças que não tem tantas condições assim como a gente. Sinara é mãe do Roberto, de 16 anos. Para ela é muito gratificante a iniciativa de pessoas que se preocupam com o próximo. A gente agradece assim de coração, porque é maravilhoso. Ver a alegria em cada presente recebido é algo que não tem preço. Principalmente quando um pequeno guerreiro desse, em poucas palavras, mostra que aprendeu a lição do Natal. Tempo de renovar a esperança. Eu queria agradecer a ele e pedir um favor a ele. Que as crianças que estejam doentes ou estão na UTI possam sair de lá. E antes de terminar o CETV, uma dica. Para quem gosta de sair de casa após a ceia natalina, Fortaleza está cheio de opções. São festas para todos os gostos, desde forró, a música eletrônica e rock. O roteiro com toda a programação você encontra no g1.com.br.ce Tenha uma noite feliz, feliz Natal. Até amanhã. CETV 2ª edição Oferecimento Magis Conheça o Date Condomínio Seu mega home club no bairro Dunas